Olá, galera! Estou aqui na Universidade Aberta Leonel Brizola, professor Elton Soares, ministrar aqui uma parte de matemática e estatística que, com certeza, estará no seu certame do Enem. Então, analisando as últimas provas, cinco questões desse tópico. Então, meus queridos alunos, a certeza é que vocês estão sendo bem preparados para essa prova do Enem. E o nosso objetivo aqui na Universidade Leonel Brizola é deixá-los prontos para esse certame. Então, vamos começar por algo que estará no teu concurso e é certeza, hein? Vocês vão lembrar desse vídeo quando pegar essa prova aí do Enem. O tópico que eu vou ministrar aqui é um tópico lá do terceiro ano, que no terceiro ano você estudou aí análise combinatória, probabilidade, as duas coisas caem no Enem. Aí temos geometria analítica, que é bem raro, a probabilidade cai pequena, né? Analítica pequena, número complexo que não aparece no seu Enem. Polinômios vêm-se em forma de função também, mas do terceiro ano o que você tem que dar foco é estatística, probabilidade, análise combinatória. Essa é a sua maior aposta, hein? Por isso que estamos aqui, para prepará-los com bastante eficácia para esse concurso. Então, vamos lá. O que seria ver estatística? Eu vou mostrar aqui, só para deixar bem claro para vocês, eu vou te mostrar como é que cai em prova. Se eu tiver aquele grande objetivo de estudar estatística, eu vou fazer o vestibular para estatística, são quatro anos, é um curso puxado. Eu vou te mostrar o que cai na prova do Enem, que você fará agora, ainda em 2017. Então, uma definição bem básica para vocês. É um conjunto de métodos utilizados para análise de dados. Então, quando se faz pesquisa, ano que vem é um ano de eleição, vocês verão aí que os institutos, Datafolha, o Fox Pop, o próprio Ibope, começa, ele pega uma parte de uma população, na realidade lá, não precisa ouvir toda a população brasileira, para dar aí uma perspectiva de vitória para determinada pessoa. pega-se uma amostra de uma população, considera o Brasil como uma cidade de São Paulo, por exemplo, a população de São Paulo. Vai lá, pega uma amostra, faz um estudo estatístico e generaliza para toda a população. Quando a pesquisa é feita de maneira correta, de maneira séria, sem interferência, sem fraude, você pode ver que vai lá e garante, praticamente dá certeza, quem será a pessoa eleita ou não, tá? Sem a necessidade de ouvir todas as pessoas. Mas tá bom. Então, vou fazer uma análise de dados. Eu comecei aqui com um exemplo bem simplório, porque o meu objetivo é que você acerte na prova do Enem. Esse é o meu objetivo. Um estudo estatístico bem aprofundado é depois. Depois que você passar, tá? Então, é o seguinte. Eu vou pegar aqui uma população de uma pequena aldeia. Vamos pensar lá em uma aldeia indígena, com pouquíssimas pessoas, lá no Amazonas, que vivem isoladas, de maneira bem isoladinha lá. E lá nós tenhamos cinco famílias. E eu vou fazer uma análise lá. E o meu objetivo de pesquisa é saber quantos filhos tem cada família, né? Para verificar, por essa aldeia, qual é o futuro disso? Isso vai prosperar? Teremos novos? Eles estão... A geração deles está progredindo? Aí eu começo a fazer uma pesquisa lá. E quando eu começo a fazer uma pesquisa, eu começo a anotar dados. Ó, 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 eu preciso analisar dados. Então, eu vou anotar dados. Aí eu chego e pergunto para a primeira família, quantos filhos tem nessa família? Aí a índiazinha lá, o próprio marido, o índio, pega e fala assim para mim, ó, quatro. O primeiro me respondeu quatro. Chego na segunda família, quantos filhos tem nessa família? Ela vai lá e me responde um. Outra pessoa me responde um. Como são cinco famílias, eu continuo o meu objeto de pesquisa. Vou para a próxima, vou para a próxima família e me respondem dois filhos. Tem lá dois curumins, lá. Tem lá dois. Vou para a outra família e lá também tem dois. Só falta mais uma família, pergunto quantos filhos tem vocês? E a pessoa me responde cinco filhos. Então, está aqui, eu coletei dados. Esses números que eu acabei de coletar é o que a gente chama de dados. Só que, percebam que eu fiz essa anotação de forma aleatória, né? Eu escolhi uma família e fui anotando de família por família. E quando eu faço isso, isso que tem um nome. Que dados são esses? A gente chama em estatística de dados, de dados brutos. E o que são esses dados brutos? São dados coletados de forma aleatória. Então, fui lá, anotei os números sem organização nenhum, comecei a anotar de forma aleatória. Eu tenho o que eu chamo de dados brutos. Porém, na hora que você estiver fazendo a sua prova, você é preciso lembrar que uma das pegadinhas do Enem é usar alguns conceitos estatísticos para quem não organiza isso. Então, anotei de forma aleatória, dados brutos. Esse é o primeiro conceito. E como é que eu só posso responder minhas questões do Enem, não em dados brutos, mas em ROL. E o que que vem a ser um ROL? Um conceito importante para resolver meu Enem, o conceito de ROL. O que que vem a ser o ROL? São os dados, são os dados, é bom ter isso daqui, tá? São os dados organizados, são os dados organizados em forma, em forma crescente ou decrescente. Então, o que que eu vou fazer? Então, peguei os dados que eu tenho lá. Se o cara começar a cobrar conceitos estatísticos que eu vou colocar aqui, a primeira coisa é organizar em ROL. Então, eu vou organizar em ROL. Olhando para esses dados aqui, organizando de ordem crescente, como é que ficaria o meu ROL? O menor número que eu tenho é 1. Então, eu venho aqui e vou organizar em 1. O segundo menor número é o 2. Então, eu coloco 2. Então, eu já usei o 1, usei o 2. Porém, tem outro 2. Eu chego aqui e escrevo 2 também. Então, eu já utilizei 3 números. Depois desses, o menor seria o número 4. Usei o 4 e, por fim, um 5. Aí, eu organizei em ROL. Só vou responder os conceitos estatísticos aqui, ó. Nunca em dados brutos. Beleza, então. Apagando esse pedacinho aqui. Lembrando que isso significa número de filhos. É uma população que eu estou trabalhando. Aí, começam os conceitos cobrados na sua prova do Enem. Quais são os conceitos? Qual é um conceito, Elton, que despeca na minha prova? Que todo concurso de 2009 para cá, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, apareceu. Ele apareceu em todas essas provas do Enem. O conceito sabe de quê, ó? O conceito de mediana. O conceito de mediana. Cuidado! Muita gente erra isso na prova do Enem, porque confunde mediana com média. Mediana é uma coisa, média aritmética é outra. Eu vou mostrar. Os dois caem na prova do Enem? Sim. E quando ele cobra mediana, vai ter resposta para quem achar que é média. Então, você não. Você não vai errar. Mediana não é média. Mediana não é média. E quem é mediana? Qual o conceito de mediana? É o dado que ocupa a posição central. Que ocupa a posição central. Mas é preciso lembrar, e isso é que ocupa a posição central no Rol. Tem que ser no Rol. Por isso que muita gente erra. Não organiza em Rol e erra a mediana. Tem que ser em Rol. Aí o que acontece aqui? É preciso observar que eu tenho uma quantidade ímpar de dados. Então, quando eu tenho uma quantidade ímpar de dados, eu só tenho um termo central. Que no caso aqui seria quem? O 2. Por que ele é o termo central? Porque eu tenho dois dados à esquerda dele e dois dados à direita dele. Quando eu estiver nos exercícios, eu vou mostrar para vocês que quando a quantidade for par, eu não tenho um termo central. Eu tenho dois termos centrais. E como é que eu vou achar essa mediana? Eu já vou dar um adianto aqui, mas eu mostro no exercício. Vamos lá. Quantidade ímpar. É o dado que ocupa a posição central. No caso aqui é quem? 2. E qual é o número dessa posição? Que posição é essa? Que posição é essa? Basta você pegar n mais 1 e dividir por 2. Quem é esse n mais 1? Então, o número, o número de dados. Número de dados. E se eu for fazer isso, quantos dados eu tenho? Eu tenho os 5 dados. Vou fazer 5 mais 1. Dividir por 2 que dá 3. A mediana é 3, Elton. Não é 3 a mediana. É o número que está na terceira posição. O número do meio. Terceira posição. E quem é a minha terceira posição? O número 2. Então, só não confunda isso. Isso aqui é posição. Mas é facilmente verificado. Se eu tenho, por exemplo, 11 números, 11 dados. O que eu vou fazer? 11 mais 1. 12 dividido por 2 dá 6. Então, é o sexto número. Não é 6 a mediana. É o sexto número. Não esqueçam disso. Então, está aqui. Então, mediana é o dado que ocupa a posição central no hall. Aqui, no caso, é a quantidade ímpar. Quando a quantidade for par, eu não tenho um termo central apenas. Eu tenho dois termos centrais. E eu vou mostrar para vocês, lá na hora do exercício, que a mediana vai ser a média aritmética deles. Então, no caso de quantidade par, a mediana vai ser a média aritmética dos dois termos centrais. Porque serão dois. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. O primeiro conceito cai muito, hein? O que é mediana? É o dado que ocupa a posição central no hall. Então, é preciso responder mediana só em hall. Eu respondo mediana em hall. No caso aqui, a nossa mediana é o número dois. Ok? Então, é um conceito simples aí. Tá? Mediana é o termo que ocupa a posição central. Massa. Vou apagar aqui e já escrever outro conceito. Vamos lá para outro conceito aqui, estatístico. Já estou indo logo para o que cobra. Tá? Tem que ser o objetivo. A prova está em cima. E vamos lá. Nossa aluna aí, arrebentando no Enem. Outro conceito. O conceito de média. É o que a gente chama de média aritmética, né? A média aritmética. A média aritmética. Geralmente, em provas, aparece esse é um X barra. E o que seria essa média aritmética? É o que você faz na escola, pô. Imagina, você está lá, você está agora aí, no seu terceiro bimestre, né? Já não, deve ter entrado no quarto bimestre já do ano. Como é que eu faço para ter minha média em matemática, por exemplo? Se eu tiver três provas, três avaliações, que pode ser prova, pode ser trabalho, ou qualquer outro tipo que o professor colocar. Se eu tenho três avaliações, todas valendo 10, para eu descobrir minha média, eu somo as três e divido por três, né? Média aritmética nada mais é do que eu somar os dados, né? A soma dos dados. A soma dos dados. Dividido pelo número de dados. Ah, não vem com aquela coisa de, ah, média aritmética, somo tudo e divido por dois. Ah, não, não fala isso, não. Média aritmética, eu somo todos os dados e divido pelo número de dados. Tá bom. No caso aqui, quem é que seria a minha média aritmética? Olha como é fácil essa matéria, hein? Na certeza de cair na tua prova aí. Basta eu pegar um, somar com dois, depois somar com dois de novo, com quatro e depois somar com cinco. É preciso observar que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco dados. Então, para eu achar a média aritmética, eu vou dividir por cinco. Como é que vai ficar isso, então? Um mais dois, um mais dois, dá três. Três, três com dois, três com dois. Eu vou ter aqui quanto? Três com dois, cinco. Três com dois, eu tenho um cinco. Cinco mais cinco, eu passo a ter dez. Com quatro, eu passo a ter quatorze. Então, eu vou ter aqui um quatorze dividido por cinco. Quatorze dividido por cinco. Tá aí, né? Percebam que a média aritmética aqui, ó, eu vou ter um número quebrado, né? Do jeito que eu coloquei aqui, um, dois, dois, quatro e cinco. Eu vou ter um número quebrado. Então, olha o que vai ficar aqui. Quatorze dividido por cinco. Quatorze dividido por cinco, eu vou ter dois. Sobra quatro, né? Não dá para dividir, põe um zero e vírgula aqui. E vou botar um oito. Quando eu coloco oito, zerou. Então, a média aqui é de dois vírgula oito filhos. Tá vendo que deu um número quebrado. Na média, não tem problema nenhum. Agora, é importante observar aqui que é o seguinte. O que é importante observar? A minha média aritmética aqui, ó, ela está dando dois ponto oito usando esses dados que eu estou colocando aqui, tá? Esses números que eu estou colocando aqui. E já a minha mediana, a minha mediana é o número dois. Percebam que nem sempre a média vai ser igual à mediana, tá? Em geral, não. Pode acontecer de ser? Pode. De média ser igual à mediana. Mas está aqui, ó, a minha mediana foi o número dois e a minha média foi dois ponto oito. Então, o que é média aritmética? É somar tudo e dividir pelo número de dados, ok? Então, beleza. Anotem isso daí, pause o seu vídeo, que eu vou para outro conceitozinho. E já, 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 a gente já vai para exercícios. Mais um conceito para a gente ir para exercício. O conceito de moda. Está aqui, eu tenho um conceito de moda. O que é que vem a ser moda? O que é que vem a ser moda? Chamar aqui de MO. O que é que vem a ser moda? O que é que significa moda para mim? Moda é, é ou são, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. É ou são ou os dados ou dados que mais, que mais aparecem. Ou ainda, que mais aparecem. Quando você, se você chegar na sua sala de aula, se você olhar lá para todos, lá, imagina. Na sua sala tem 40 alunos e você observou que 35 deles estão usando calça jeans. E que 5 estão de bermuda ou meninas de vestido, não importa. Mas que 35 estejam de calça jeans. Se você for analisar, então, para a sua sala de aula, o que seria a moda lá? Qual tipo de vestimenta, vamos dizer assim? A moda é estar de calça jeans. Então, eu trago isso para o meu conceito estatístico. Por quê? Porque observando as pessoas, o que mais elas utilizam lá seria a calça jeans. Então, eu vou olhar que ela pode... Inclusive, olha só essa situação aqui. Eu tenho 1, 2, 2, 4, 5. Nessa pequena aldeia que a gente está analisando, a moda lá é ter quantos filhos? Quem que seria a moda? Ah, tu vai falar assim para mim, assim, ó. É, bizonho. Todo mundo, aluno, me chama de bizonho, tá? Só para eu colocar aqui para vocês, porque de repente eu fico repetindo aqui. Você não sabe do que se trata. Então, bizonho sou eu. Olha o que o cara fala. Qual é a moda? Qual é a moda aqui? A moda, a moda é de dois menininhos. Tá bom? Então, a moda foi ter dois. Agora, o que que acontece? Aqui, o número que mais apareceu foi o 2. Então, essa classe tem uma moda. Essa distribuição minha tem uma moda. E ela é unimodal. Então, eu tenho uma única moda, ela é unimodal. Agora, imagina que eu tivesse aqui, ó. 1, 2, 2, 4, 4, 5. A moda seria 2 e 4. Seria os dados que mais teriam aparecido. Para esse exemplo, eu teria o quê? Quando eu coloco, se tem duas modas, ela é bimodal. Então, vamos lá. Uma moda unimodal. Duas modas bimodal. Três modas. Trimodal. E se tiver mais que três? Se tiver mais que três, a gente fala que é polimodal. Tá? Fala que é polimodal. Uma observação aí é que pode ser que todos os dados apareçam com a mesma frequência. E se todos os dados aparecem com a mesma frequência, a gente fala que não tem moda. E se não tem moda, a gente chama de amodal. Então, vai. Uma moda unimodal. Duas modas bimodal. Três modas trimodal. A partir daí, polimodal. E se não tiver moda, a gente fala que ela é amodal. Então, a minha moda aqui, no caso, é 2. Então, só para a gente ir colocando aqui. A minha média, a minha mediana, desculpa, a minha mediana também foi 2. A minha mediana também foi 2. Mas a minha média, para esses números que eu coloquei aqui, para que eu coloquei dessa forma aqui, a minha média deu 2.8, se eu não me engano. Perceba que ela difere das outras, tá? Professor, a média, a mediana, desculpa, a mediana e a moda sempre terá o mesmo valor? Não. Isso não acontece. É raro até acontecer, vamos dizer assim, tá? Então, geralmente, isso aqui pode ter valores, tá? Vai acontecer de ter valores diferentes. Mas, só para a gente ir para o próximo vídeo fazendo exercícios, tá? Só para ir para o próximo vídeo fazendo exercícios. Vamos fechar esse vídeo aqui. O que seria estatística, né? É um conjunto de métodos que servem para análise de dados. Tá bom. Só que a gente não vai pegar, geralmente a gente pega uma parte, porque a gente fala com a amostra de uma população para fazer uma análise. Tá. Conceitos que eu preciso para a minha prova do Enem. Quando se coleta os dados, esses dados são dados brutos. Depois que eu organizá-los em ordem crescente ou decrescente, eu tenho o que eu chamo de Rol. E eu só respondo as minhas perguntas na minha prova quando estiver em Rol. E o que é moda? É o dado ou são os dados que mais aparecem? Pode ser que não tenha moda. O que é mediana? É aquele dado que ocupa a posição central. E o que é média aritmética? É somar todos os dados e dividir pelo número de dados. Ok? Até o próximo vídeo, que a gente começa com o exercício. Aguardo vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho